Música Com 45 anos de uma história sólida e sonhos realizados, hoje a Encamp realiza a entrega de mais um empreendimento em São Paulo. Pode entrar, que a casa é sua. Música Chegou a hora de centenas de famílias receberem as chaves do tão sonhado apartamento, aqui na Avenida dos Estados. Momento único e muito emocionante. Música Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Parabéns pela conquista. Muito obrigada. E eu quero saber, Jaqueline, Vitória e Leandro, qual a sensação de receber as chaves neste momento? Muito legal. É maravilhoso. É a realização de um sonho mesmo. Música Qual é a sensação de receber essas chaves do apartamento de vocês? Ai, foi muito esperado, muito sonhado. E a gente sempre passava aqui acompanhando, desde quando começou as construções. A gente ficou muito em cima, assim, acompanhando a construção. A gente está muito feliz. Música Que maravilha! Que lindo! Ai, gente! Estou muito emocionada. Só tenho a agradecer a Encanto por todo o empenho. A gente foi da comissão, a gente compartilhou aqui os momentos, viemos aqui. Vimos lá de baixo, né? Viu crescer. E agora entrar aqui e ver que está lindo. Acabamento maravilhoso. Ai, gente, muito feliz. E lá, gente! Olha que lindo! É uma paisagem! Olha isso! Olha isso! Música O empreendimento está completo. A Encamp cuidou de cada detalhe para que os moradores tenham todo o conforto merecido. Música Por que que vocês escolheram a Encamp para realizar esse sonho? De todos os empreendimentos que nós procuramos aí na área, foi o que a gente gostou mais, né? A maioria era 40 metros, 35, 36 metros. E aí, aqui com 50 metros, toda a disposição do condomínio. E nós temos o Miguel, tem mais um de 5 anos. E aí, pensando no bem-estar deles, né? Na questão de diversão para eles também, acabamos optando pelo da Encamp. Música A gente ficava todo mês, ficava olhando, né? Ficava esperando a atualização, para... Passava muito na frente, que a gente mora aqui perto, então a gente acabava passando para ver. E aí ficou... Quando a gente já viu tudo pronto, aí deu aquela ansiedade de quando que vai, quando que vai. E aí foi chegando. E agora conseguimos as chaves aí para comemorar, né? É uma ansiedade, né? A gente ficava todo mês aguardando, tipo, um vídeo novo para ver. A gente passava aqui na porta para acompanhar sempre que estava vindo. Dividindo as fotos com os outros moradores, nos grupos. Música Como foi a execução desse projeto? Como foi esse processo? Construir mais um empreendimento grandioso em São Paulo e realizar o sonho de diversas famílias, né? Sim. Foi um projeto inovador. É uma das primeiras obras da Encamp nesse estilo de obra verticalizada, né? Dezenove andares. Aqui nós desenvolvemos várias tecnologias. Nós utilizamos vários diferenciais do mercado. Nós temos as varandas com vidros. Nós temos portas com 80 centímetros de largura, que é um diferencial no mercado. Temos acabamentos diferenciados. Então, assim, essa parte da equipe com acabamento foi um diferencial enorme para o nosso empreendimento. A gente fica muito feliz de ver o resultado final com os moradores. Moradores muito felizes, falando que superou as expectativas que eles tiveram. E isso engrandece tanto a gente construtora como os profissionais que trabalharam aqui, né? Música Prefeito, Ana Carolina, muito prazer. Sejam bem-vindos. Prefeito, eu gostaria de perguntar o que o empreendimento desse porte representa para a região de Santo André. Olha, representa primeiro a credibilidade com a cidade, esse bom momento que Santo André vive, de receber a Encamp com investimento, gerando emprego, gerando renda na cidade de Santo André, acreditando na cidade. E do ponto de vista do empreendimento em si, a dignidade para as famílias, né? Eu gostaria de perguntar como foi a execução do projeto, construir mais um empreendimento grandioso em São Paulo, realizar o sonho de várias famílias. Me conta um pouquinho. A gente pensou nessa obra aqui, a gente fez ela com muito carinho, pensamos nos projetos detalhe a detalhe. Você vê que a área de lazer é maravilhosa, piscina imensa, as áreas super bem equipadas, enfim, um apartamento grande para o padrão. Então, assim, foi muito gratificante mesmo, a obra ficou linda. Já tinha vindo aqui, mas não estava 100% assim, prontinha, igual está hoje aqui. E eu também, confesso que eu fiquei encantado. E assim, foi uma experiência muito boa trabalhar tanto com a cidade, quanto com a turma aqui, quanto poder entregar o empreendimento dessa grandiosidade e dessa qualidade para esse público maravilhoso aqui.